Com os heróis em uma errascada contra os monstros, King chega com sua presença marcante para salvar Genos e Tatsumaki do massacre inevitável. Mas o que o grande herói da classe S pode fazer? Será que sua sorte despertará um novo poder? Ou ela pode invocar Saitama direto pra batalhar? Oi, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers de One Punch Man do capítulo 150. Sim, pessoal! Estamos com o capítulo de One Punch Man em mãos! Vocês que pediram, pediram, pediram mais dois meses sem capítulo porque One junto ali com o Murata, eles estavam fazendo umas transcrições do capítulo e agora eles decidiram lançar o capítulo 150 e eu não sei como vai ser a regularidade nova. Mas o capítulo 150 está em mãos e a gente vai conversar e discutir sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Punch Man e esperaram tanto, mas tanto por esse capítulo. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui sobre esse capítulo. A gente teve meio que tipo assim, uma interrupçãozinha, né? Que no 149 que a gente tem a chegada do King aonde a Tatsumaki e o Genos estão, né? E agora a gente tem um pouco de uma recuada, né? A gente dá uma recuada ali pra depois voltar aonde o King aparece lá na frente. Vai falar disso depois. Mas o foco do começo do capítulo é total ali a todas as circunstâncias e nós temos um flashback envolvendo o Fang, né? Fang, Bang ali, dependendo de como você gosta de chamar. Isso vai ser algo interessante porque a gente tem toda uma centralização envolvendo a batalha entre Fang e Garou, né? Na webcomic é um pouquinho mais direto, né? A porradaria acontece, é um batalha do outro, vai daqui, vai de lá, vai de lá, de lá e tal. E aí o Murata junto com o One, no mangá, eles tentam fazer algo um pouco mais, digamos assim, um pouco mais dramático, né? Trazer algo um pouco mais de história, trazer algo ali que fique mais marcante. Não é que a webcomic não seja marcante, é muito engraçado, é muito legal. Mas eles tentam tirar ali de algo que talvez as pessoas acham que seja raso. Mas no mangá eles acabam dando um pouco mais de profundidade, como a gente viu ali nos flashbacks envolvendo a Tatsumaki e outros personagens por si só. E agora a gente tá vendo também com o Fang. E aí a gente vê a batalha do personagem ali contra o Garou. Os dois estão lutando de uma forma alucinante, impacável. O Garou ainda, ele tá com a consciência de um monstro, né? Ele só tá reagindo aos golpes, aos ataques. Ele não tá, pelo que parece, agindo de uma forma racional. E a gente começa a entender sobre tudo ter começado, dessa treta entre mestre e discípulo, por causa de uma técnica proibida. Por causa de uma técnica proibida que o Fang sabia, que o Garou queria conhecer, e ele impediu com que o seu discípulo conhecesse essa técnica. Ele havia selado essa técnica dentro de um cofre, para que essa técnica não fosse passada em diante. E aí quando o Fang chegou um certo dia, dentro do seu dojo, ou coisa do tipo, o Garou estava ali mexendo no pergaminho, mexendo ali nas explicações da sua técnica, e o Fang não havia gostado disso, né? E aí dali pra frente virou um caos nessa ligação entre os dois personagens, entre mestre e discípulo, até o Garou ter retornado à história de One Punch Man aparecendo como um caçador de heróis. Então tudo isso acaba sendo colocado pra nós. E aí, cara, uma coisa interessante que o Bomb vai explicando sobre alguns aspectos relacionados ao Fang, da forma como o personagem era extremamente parecido ali com o Garou, só que com um caminho inverso, né? Porque o Garou, ele começa de um jeito bom, e ele vai distorcendo pra encontrar ali o seu caminho, né? Até chegar nessa situação dele se tornar ali o caçador de heróis. Já ali, o Fang, ele vai diretamente pra máfia, né? Ele vai realmente pra controlar ali todo o submundo na base da pancada. E meio que, tipo assim, o Fang começa a controlar o submundo e os traços, né? Que o Murata acaba utilizando ali pra fazer com que o Fang apareça no passado, no flashback dele, é bem parecido como remete até mesmo as cores e o design ali para remeter ali as coisas envolvendo ao Garou, né? O design, a formação, camiseta, calça, tudo lembra o Garou e também na forma como o Bomb acabou encontrando ele e o desafiando. O personagem, então, acaba desafiando ali o Fang para uma batalha, para uma luta, para realmente colocar juízo na cabeça do Fang de uma vez por todas. E aí, a gente tem ali o Bomb vs Bang, jovens, né? Meio que, tipo, o Bang agindo completamente como o Garou da vida, né? A gente percebe isso completamente durante todo o capítulo, né? E é bem legal esse flashback, porque vai dando mais profundidade para este relacionamento, né? E como eu falei pra vocês, é algo paralelo, né? Porque enquanto o Garou tá se aprofundando, o Fang tá acendendo, né? Então, acaba sendo esse paralelo entre esses dois personagens, né? E aí, tendo essa evolução. E o fato é que o Bang, ele meio que, tipo, começa a tentar agir ali contra o Bomb, mas ele leva uma surra, mas uma surra daquelas na qual ele fica de joelho. Sim, cara, a gente percebe que o Bomb um dia foi mais forte do que o Silver Fang. Caraca, eu gosto muito dessas introduções e dessas formas, porque o Bomb, usando as artes marciais da forma mais comum, ele conseguiu derrotar aquele que pode ser o número 3 da classe de heróis, né? Então, hoje que é o Silver Fang, ele é o número 3 da classe S de heróis, né? A gente tem o número 2, que é a Tatsumaki, o número 1, que é o Blast. E aí, cara, a gente percebe que lá atrás, o Fang já era super forte, mas o Bomb ficou considerado ali como mais forte do que ele naquela época. Então, começa a mexer os pauzinhos e as situações pra ver todo esse tipo de situação. E aí, cara, quando o Bang percebe que ele tava realmente distorcendo o caminho das artes marciais, distorcendo tudo aquilo que ele poderia passar pras pessoas, poderia passar para mais alunos, né? Ele decide, então, abrir um dojo ali de artes marciais. A gente percebe que até mesmo o Bomb vai até o local, ele acompanha ali a caminhada do Bang de uma forma um pouco distante, mas ele percebe que o Bang quer acertar. E ele vai formando vários discípulos, várias pessoas, mestres de mestres e mestres de mestres e discípulos de discípulos. E assim, formando várias pessoas ali, vários lutadores. Então, a gente observa ali o Bomb assistindo à TV e em um certo momento, em um certo lugar da história, o Silver Fang aceita entrar na classificação de heróis, ali na associação de heróis, pra poder representar as pessoas que estavam lutando através das artes marciais. E aí, o Bomb fica super surpreso, porque alguém que era super marginal, virou um super herói. Bom, a gente começa a observar, né, que o Fang acaba entrando na associação de heróis e começa ainda a contornar o dojo, só que eles começam a pensar no que que eles erraram, né? No que que eles pensaram ali de um jeito errado, pra ter formado o Garou e o Garou ter ficado daquele jeito. O que que eles pesaram a mão mesmo, pra fazer com que o personagem pensasse apenas em poder, que ele destruísse ali completamente os heróis e começasse a pensar que ele pode ser uma espécie de terceira via, né? De ser ali, ah, eu não sou nem um herói e também não sou nenhum monstro. Ah, eu não sou nem um herói e também nem um vilão. A gente sabe que a terceira via nisso é um anti-herói. E que tá bem básico ali, algo parecido como o Garou realmente poderia ser. E aí a porradaria dos dois volta, né? A gente tem a porradaria tanto do Fang contra o Garou, tá? Algo inacreditável. Porrada pra cá, porrada pra lá, chute pra cá, chute pra lá, voadora, Silver Fang dando os ataques especiais, Garou defenderam, ele dando ataques especiais, o Silver Fang defenderam. É impressionante como o Silver consegue ali acompanhar o ritmo alucinante do Garou. E aí, meio que as coisas se aceleram entre os dois, né? De uma forma inacreditável. E o Fang, então, diz ali para o personagem que ele vai passar uma última lição para o seu discípulo. Que ele vai dar o ultimato para o seu discípulo. Então, nós observamos as últimas ações envolvendo tanto o Garou, quanto também ali ao Silver Fang. A gente sai então de Garou versus Silver Fang e vamos direto para onde o Genus está sendo massacrado pelos BS, né? E como eu sempre falo aqui, eu não posso falar o nome total do BS, porque senão a gente pode ser desmonetizado aqui nesse vídeo, né? Então vai ficar como BS mesmo até o final dos tempos sobre as análises de One Punch Man. Os BS, além de estarem espancando ali o Genus, estão espancando também a Tatsumaki, né? Tá uma surra pesada ali, né? Nossa, cara, isso daria até um nome bem peculiar para essa situação, mas deixa para lá, deixa para lá, porque eu preciso da monetização desse vídeo. O fato é que o Genus usa os seus últimos impulsos para salvar a Tatsumaki, né? Ele está meio que deitado de bruxo, né? Só que as ignições ali nas suas costas ainda estão funcionando. Então ele usa essas ignições como fosse ali um jato propulsor e se dirige diretamente para a Tatsumaki, acertando novamente os BS, destruindo eles ali completamente. O Genus, então, começa a pegar a Tatsumaki, morde a roupa dela mais uma vez e tenta arrastar ela para outro lugar. O Genus tenta arrastar ela dali, tentando impedir com que os BS acabem massacrando ela na base da porrada, na base dos chutes e pontapés. vários BS se juntam para massacrar eles. Cara, está uma cena inacreditável. Está uma cena muito, muito horripilante. Mas, cara, aquilo que os BS falaram ainda, tipo assim, mano, ainda restam cerca de 449 bilhões de BS para eles conseguirem derrotar, está algo infindável, sabe? Está ali um poder completamente infinito para eles conseguirem lidar e conseguir derrotar esses caras. Está aí algo impossível, né? A Tatsumaki, então, pede para o Genus, viu que a situação está bem complicada, pede para ele ir embora, recuar dali, para ele sair dali, e ele se recusa. Ele diz que não vai ficar de um lugar para o outro sem a personagem. Ele não vai sair dali sem conseguir resgatar a Tatsumaki, né? E, cara, não tem como deixar de falar porque esse chip está mais que canonizado do fã do One Punch Man, né? Genus e Tatsumaki, a cada 2, 3 capítulos, a gente tem algum fanservice que o Murata coloca entre os dois personagens, principalmente nessa saga aqui envolvendo a Batalha dos Monstros, né? Na saga dos Monstros ali, sempre tem uma coisinha ou outra que o Murata acaba colocando na obra sobre o Genus e também a Tatsumaki. Os BS, então, começam a dar uma surra no Genus e ele questiona o quão fraco ele está. O quão fraco ele é e se o Saitama sentiria vergonha por ter um discípulo tão fraco como ele, né? Porque ele não consegue salvar a Tatsumaki, não consegue ali dar cabo nos BS, não consegue bater de frente com os monstros, o Genus está só o frangalho. Basicamente, o que o Genus tem é o tronco, né? Ali o ombro, a cabeça, as pernas e os braços já foram para o zaralho, ele não tem mais nada disso. E o cara, ele está realmente questionando quão fraco que ele pode ser. E, então, a gente observa que o Genus, ele acaba se jogando na frente da Tatsumaki, ele acaba se jogando por cima dela, ele meio que abraça ela, né? E aquilo que resta do seu corpo para proteger ela de todos os ataques enquanto os BS acabam ali dando chutes, pontapés, socos no Genus a cada vez mais. Com batalhas e situações cada vez mais complicadas até que os BS começam a sentir a presença de um ser bem complicado. O rei chegou e o rei vai voltar para mamar.